Gente, vocês vão ver a felicidade do motorista quando toca Guarulhos, o famoso Gru, 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 Gru e Terminal 3, hein? Bom dia a todos, vai sair, galera, mais um dia abençoado. Deu um beijo na fila, mandou na esposa, mandou na macaragem. Deu partido no carro, deu partido no carro, colocou o carro pro lado de fora, foi lá, fechou o portão, tocou pra ele na corrida, foi vendo o pescoço, tocou da corrida, foi vendo o pescocinho, tocou da corrida, foi vendo o pescocinho, lá de cima, tocou do corriginho, lá de baixo, tocou um aeroporto, aeroporto de Congonhas, é, um aeroporto de Congonhas é bom, mas não é um aeroporto de Guarulhos, né? Tava ali descendo ali, tocou da corrida do aeroporto de Congonhas, tocou um 45+, ele foi vendo o gru, 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 gruuuuuuu... Corrida e 5+, toca um gru, gru, gruuuuuuu... G 돼 o nome do passageiro! Agora esse grupo vai lá pro Terminal 3 Agora é só esperar a volta, hein Esse vídeo aí, esse áudio, né, que vocês escutaram agora, né É uma resenha, né, só pra descontrair um pouco aí Compartilha esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram E não deixa de se inscrever no meu canal Faça um comentário e embaixo do meu vídeo estarei respondendo todos Tamo junto, valeu e tenha uma semana abençoada e uma boa escorrida